Fala galera, mais um vídeo na área. Hoje eu resolvi compartilhar algo que é da minha rotina, que é sofrer um pouquinho com a Canelite. Pra quem não sabe, Canelite é uma LER. Editor, bota aqui ó, LER igual a lesão por esforço repetitivo. Então lógico, no futebol freestyle você treina lower por uma hora, uma hora e meia, duas horas e repete várias vezes aqueles movimentos. Iagão, desce aqui a câmera, dá uma olhada na minha panturrilha. Então imagina o cara fazendo salto, contraindo e relaxando a panturrilha por uma hora e meia. Então é isso aqui que acontece, a gente salta, 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 o músculo contrai e relaxa. E aí o que acontece? Contraindo e relaxando o músculo 300 vezes, 400 vezes lá no seu treino, cria-se alguns pontos de gatilho na sua panturrilha, na sua musculatura. Basicamente é uma parte que fica mais rígida. Quer ver? Faz um teste aí pra mim. Pega o seu dedo aqui, tá legal? Dá uma apertada forte no trapézio. Aposta que sempre tem um pontinho que dói mais. Aquilo ali é um ponto de gatilho. Então hoje você vai aprender como eliminar esses pontos de gatilho utilizando essa bolinha aqui. Não necessariamente precisa ser essa. Pode ser uma bolinha de pet do seu cachorro, uma bolinha de tênis, mas tente achar algo parecido com isso, que você vai conseguir eliminar os pontos de gatilho e, logicamente, acabar com a canelite ou melhorar as dores na sua canela e, consequentemente, treinar melhor. Então agora, vou aqui pro chão e a Goma filmar. A gente vai fazer três movimentos, três exercícios pra te ajudar com a canelite. Vambora! Então vamos lá. O primeiro é o seguinte, eu vou começar de baixo pra cima. Aposto que você não sabe, não sabia que a sola do pé também pode ficar tensa. Então, gente do Freestyle, se você testar isso aqui, você vai reparar que a sola do pé fica tensa. Então você vai tirar seu tênis, eu vou começar descalço, vai colocar a bolinha no chão e vai levantar. E aí, ó, com a sola do pé, nós vamos fazer esses movimentos aqui, pressionando a bolinha por um tempo. E, aqui não vai ser por repetições, vai ser por tempo. você pode gastar entre um e dois minutos pra cada lado e aí fazer essa massagem. Aonde você sentir que tá doendo mais, não necessariamente você precisa se matar e sentir muita dor, mas tem que dar aquele desconforto e esse é o nosso primeiro exercício. Continuando, fizemos a sola do pé, vamos começar a subir. Agora a bolinha vai no chão e você vai apoiar a panturrilha em cima dela. Basicamente é isso. As suas mãos vão apoiar do seu lado pra que você consiga, ó, suspender aqui o quadril do chão e fazer esse movimento de rolar. E aí pronto, ó. Achei um ponto que tá doendo. Eu vou parar nele e vou ficar parado enquanto a bolinha pressiona ali. Aqui tá doendo, eu tô paradão lá, vou gastar aqui uns 30 segundos e aí depois eu posso continuar realizando esses movimentos. Aí você pode estar com dúvida. Pô, fala aí, como é que é exatamente isso e tal? Bom, a musculatura é grande, ó. Então você pode dividir em pequenas partes. Por exemplo, da metade até aqui próximo do joelho. Então vou colocar aqui. Não vou fazer longo, vai ser um movimento curto. Ok, gastei um minutinho. Da metade até perto do tornozelo. Agora mais perto. E aí mesma ideia. E foi. Então aqui mesma coisa, não se separa por repetições. Aqui vai ser por tempo. Vou deixar o tempo ilimitado. Então se precisar fazer um minutinho, faz. Se você quiser ficar 3 minutos aqui, pode ficar também. E agora a gente vai pro último exercício. Não muito diferente. Ao invés de fazer na panturrilha, que é aqui, ó, embaixo. Diagão, a gente vai fazer na lateral. Então vai mudar só um pouquinho a posição das pernas. Se liga. A perna vai entrar 90 graus na minha frente. Essa aqui, ela vai ficar livre. E as mãos vão apoiar aqui em cima. Pra quê? Pra gerar uma pressão. Então a bolinha tá aqui, tô gerando uma pressão. Agora eu vou fazer um movimento horizontal, ó, de lado. E aqui incomoda muito. Então movimentos curtos, pressão moderada, e que você sinta uma dorzinha desconfortável, mas que seja real de suportar, tá? Não é pra se matar aqui. Fiz um pouquinho aqui, vou dividir, a gente vai lá pra cima mais um pouquinho. Bom, achei um ponto que tá doendo. Essa parte é importante. Eu vou parar nele. Vou fazer 10 flexões plantar aqui no pé. Então se liga, vou puxar o pé e voltar. 1, 2, 3, e 10. Fechei 10, eu terminei essa parte aqui. Tá? Então basicamente, são esses três exercícios. Bolinha na sola do pé, bolinha na panturrilha, e bolinha nessa musculatura lateral, que é o tibial. Faça essa liberação antes de treinar, se você quiser. Ou, se tá doendo, você pode treinar e fazer esses exercícios fora do horário de treino. então antes de dormir, pra dar uma relaxada na musculatura, você pode realizar. E é isso. Não tem muita regra, mas é importante você fazer isso aqui pra evitar ou até mesmo diminuir as dores na sua canela. Espero que tenha gostado. Comenta aqui alguma outra região que você sente dor, que a gente vai ver e provavelmente vai fazer um vídeo pra você. Tamo junto e até mais!